Olá, eu sou a Mônica Irche, sou esteticista há mais de 20 anos e venho apresentar uma técnica maravilhosa para vocês que chama eletrólise para depilação de pelos brancos. É um nicho verdadeiramente muito interessante para você que trabalha com depilação e com depilação a laser, porque o laser só elimina pelos pretos e sobram aqueles pelinhos brancos que a nossa cliente não fica satisfeita. Temos visto muitos problemas em cabine em relação a essas mulheres com pelos brancos, principalmente na região do rosto, onde por problemas hormonais, menopausa, acaba virando até barba e isso incomoda bastante elas. Então, eu desenvolvi essa técnica para ajudar vocês a estar faturando mais, porque ele nos dá um retorno financeiro muito bom, porque cobramos em torno de R$ 150,00 a sessão e são indicados de R$ 8,00 a R$ 10,00. Então, você veja que para uma cliente só, para retirada 100% desses pelos, ela vai gastar R$ 1.500,00. Então, é um nicho de mercado e é um tratamento que as pessoas mais antigas conhecem, porque na época não existiam os lasers e mesmo hoje com a tecnologia bem avançada, não existe laser nenhum que elimine os pelos brancos. Então, para isso, eu fiz esse curso online para te ajudar a dar um resultado 100% para a sua cliente. Se você quer ter acesso a esse curso mencionado aqui no vídeo, ou em qualquer vídeo aqui do canal, ou simplesmente continuar assistindo esse vídeo, é só você vir aqui na descrição do vídeo, clicar aqui em mostrar mais e aqui está o link. Ele vai estar sempre aqui, o link para você acessar o curso ou continuar assistindo o vídeo. E aqui também você pode ver uma pequena descrição do que contém o curso. Então, clicando aqui ou aqui embaixo, você vai ter acesso a página de venda do curso ou vai continuar assistindo o restante do vídeo. Ok? Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí